Agora chegou aquela hora de você ficar por dentro do que está rolando no mundo dos famosos. Girou? A coroa britânica divulgou as primeiras fotos oficiais do rei Charles III. Neste registro, ele aparece ao lado da mulher, a rainha consorte Camilla. Em outra foto, o rei está sentado no trono, segurando o globo e o cetro do soberano. Também, há fotos reunindo parte da família real. Da realeza britânica para a realeza do esporte. Ontem, em Paris, aconteceu a entrega do prêmio Lauros, considerado o Oscar do esporte. E quem esteve lá representando o Brasil foi a nossa fadinha, a Raíssa Leal. E ela aproveitou para tietar os ídolos. No registro, foi postado no Instagram e ela aparece com o grande campeão da noite, Lionel Messi. E o craque do Barcelona, Robert Lewandowski. Agora, um caso de polícia. O digital influencer Tiago Toguro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, pelo atropelamento que acabou causando a morte de um motociclista em março. O acidente aconteceu no Rio de Janeiro. De acordo com os relatos, Toguro tentava voltar para uma avenida de ré e acabou atingindo a vítima. Na época, o influenciador falou em depoimento que o motoqueiro estava em alta velocidade, mas que ele desceu e prestou todos os socorros. Agora me fala, o que você pretende dar de presente para a sua mãe? A Angélica acabou se envolvendo numa polêmica ao sugerir que os seguidores dela dessem vibradores para as mamães. A dica acabou não pegando bem e ela foi detonada nas redes sociais. Vale lembrar que o presente íntimo é vendido em uma loja, onde a Angélica é uma das fundadoras. E a galera da internet anda chipando geral. O primeiro chip veio com a Shakira e o Tom Cruise. Isso mesmo, a estrela colombiana e o astro de Hollywood foram vistos juntos no Autódromo Internacional de Miami durante o GP de Miami de Fórmula 1. Os dois caminharam juntos no paddock e também estiveram conversando nas arquibancadas do GP. Será, hein? Outra torcida dos fãs é para um chip entre a Sabrina Sato e o Cauã Haymold. A especulação começou após os dois trocarem curtidas e comentários no Instagram. As interações se intensificaram após o galã ficar solteiro, depois do dia 19 de abril. Lembrando que a Sabrina está solteiríssima desde março deste ano. Será, hein, gente? Vai dar match? A gente acompanha aí essas histórias, né? Pessoal, o Brasil perdeu uma das maiores vozes do rock, né? Conhecida como a rainha do rock. A cantora Rita Lee morreu ontem à noite em São Paulo, aos 75 anos. A notícia foi confirmada em publicação nas redes oficiais da cantora que dizia assim Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. A nota segue informando que o velório será aberto ao público e que o corpo será cremado de acordo com a vontade de Rita. A nota encerra agradecendo o carinho e o amor de todos. Tá aí, gente. Um pouquinho de Rita Lee, né, que foi esse grande ícone, uma mulher que se destacou, né, no rock nacional há décadas aí. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença, chegando a ser internada algumas vezes, né? As notícias foram dadas na época. Rita Lee Jones nasceu em São Paulo no dia 31 de dezembro de 1947. Em 1966, ela integrou o Grupo Mutantes e estourou em todo o Brasil. Um sucesso grande, né? E em carreira solo, ela coleciona sucessos como Mania de Você, Chega Mais e Doce Vampiro. Em 2001, ela ganhou um Grêmio latino e em 2012 anunciou que deixaria de fazer shows. O mesmo ano do último álbum Reza. Tá aí, nossa homenagem, então, a nossa e uma inspiração a muitas artistas. A Pitty, né, por exemplo, já falou algumas vezes que se inspira na Rita Lee. Rita Lee sempre foi um pouco à frente, né, do tempo dela. Uma mulher muito autêntica, dizia o que queria. Nossos sentimentos aí a toda a família, com certeza, vai fazer muita falta, né? Aí, a nossa, então, homenagem à Rita Lee, que deixa aí um legado eterno, né, para a música brasileira, para o rock brasileiro. E aí, a nossa, então, homenagem à Rita Lee, que deixa aí um legado eterno, né? E aí, a nossa, então, homenagem à Rita Lee, que deixa aí um legado eterno, né? E aí, a nossa, então, homenagem à Rita Lee, que deixa aí um legado eterno, né?